Em 2018, foram instaladas câmeras na entrada dos vagões de algumas estações do metrô de São Paulo. Essas câmeras possuíam lentes com sensor capaz de reconhecer a presença humana, identificar a quantidade de pessoas, o gênero e as expressões de emoção de quem passava por lá. Esse é um caso do uso da inteligência artificial. Mas seria ético realizar esse tipo de tecnologia sem antes informar a população? A Justiça de São Paulo entendeu que não. Em 2021, a empresa responsável pela administração dessas linhas do metrô acabou sendo condenada e multada por capturar o reconhecimento facial de passageiros sem o consentimento deles. No programa Rio em Foco, que começa agora, vamos conversar sobre a ética na inteligência artificial, como usá-la de forma consciente, quais são as estratégias que vêm sendo adotadas no Brasil para orientar o uso correto dessa ferramenta e as oportunidades que o Estado do Rio tem em relação a essa tecnologia. O Rio em Foco recebe a idealizadora do Núcleo de Referência e Inteligência Artificial Ética do Estado do Rio, Marisa Ferro, e a presidente da Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação, a SESP-RJ, Maria Luísa Reis. Marisa, por que é tão importante a gente falar de ética na inteligência artificial? E o que é, na verdade, esse conceito? A gente trouxe aqui um exemplo prático, mas certamente há muitos outros exemplos que a gente vai poder falar aqui ao longo do programa. Sim, olá, primeiramente, muito obrigada a vocês pelo convite e é uma satisfação aqui estar ao lado de vocês. Bom, debater ética e inteligência artificial tem a mesma relevância da gente debater a ética no nosso dia a dia em tudo que a gente faz, em tudo que a gente vive. Só que na inteligência artificial a gente tem alguns detalhes especiais, né? Por ela estar sendo muito utilizada no nosso dia a dia, estar avançando muito rapidamente e ela poder trazer, assim, diversos... Apesar dos enormes benefícios que ela pode trazer para o nosso dia a dia, ela também pode trazer alguns probleminhas, né? E, como você disse, o que quer dizer tratar de ética na inteligência artificial? Porque ética é, por si só, um termo muito amplo. Dentro da inteligência artificial, ela também tem várias áreas que são tratadas dentro desse conceito, mas, basicamente, a ética e inteligência artificial trata estar atenta às questões de justiça e não discriminação com o uso da tecnologia, proteção e privacidade de dados, que a gente até pode pensar, mas a LGPD já é responsável por isso. Mas, só por uma parte, tem muito mais coisa que está envolvida na inteligência artificial e que precisa ser tratada na parte de proteção e privacidade de dados. A transparência sobre o seu funcionamento, sobre a sua utilização, como o exemplo que você mencionou, definição de responsabilidades e prestação de contas sobre a sua utilização, valorizar a diversidade e inclusão social, preservação do bem-estar e do meio ambiente e supervisão humana na sua utilização. Então, assim, é muito amplo o debate de ética e inteligência artificial. É amplo e multidisciplinar, né? Então, também traz essa perspectiva de, ao pensar, aqui do lado do legislativo, do poder legislativo, da TV legislativa, a gente pensar que a gente precisa reunir uma gama diferenciada de especialistas para tratar isso. E o núcleo, na verdade, foi parte dessa proposta, né? De reunir diversos especialistas e começar a desenhar o que seria, então, uma forma de colocar a ética como ponto fundamental no desenvolvimento da inteligência artificial. Isso mesmo, Geisa. O núcleo de inteligência artificial ética e confiável, ele foi idealizado justamente com essa ideia e é um núcleo que reúne especialistas de diversas áreas do conhecimento. A ideia é ser o mais multidisciplinar possível. Então, atualmente, a gente conta ainda não com a diversidade que eu gostaria, né? Com a multidisciplinaridade, mas estamos aí abertos, sempre recebendo novos integrantes no grupo, porque tem um ano, né? Nós começamos a nos reunir oficialmente no dia 21 de setembro de 2020, mas hoje a gente conta com pessoas da área de direitos, de desenvolvimento de software, da parte de pesquisa e inteligência artificial em diferentes áreas, da parte da iniciativa privada, mas a gente ainda quer receber cientistas políticos, cientistas sociais, psicólogos, filósofos. É uma área que necessita ter esse olhar multidisciplinar para ser debatida de forma adequada e que a gente tente cobrir da melhor maneira possível esses vieses e essas injustiças que possam acontecer com o seu uso de forma inadequada. Maria Luísa, em relação às empresas de tecnologia da informação que tocam isso e que estão ali desenvolvendo também a tecnologia na inteligência artificial, quais são as preocupações e de que forma vocês também debatem esses temas na SESPRO? É uma preocupação real. As empresas, elas ficam um pouco aflitas, sem dúvida alguma, de que eventualmente o debate ético possa restringir o desenvolvimento tecnológico, é uma preocupação justa e, por isso, é necessário que a gente esteja dentro desse debate para falar e para ouvir as aflições dentro do setor. A gente tem que entender que a inteligência artificial é uma tecnologia antiga e que atuava muito fortemente na indústria, área de sensores e detecção e que nunca houve uma preocupação muito grande com relação à ética. Mas a inteligência artificial teve um boom recente porque as informações aumentaram muito em volume por conta da participação nas redes sociais, dos dispositivos móveis que fazem com que os dados fiquem distribuídos, que as pessoas levam os dados até o sistema. E aí percebemos que os sistemas sabem demais a respeito das pessoas. E esse conhecimento extremo, extremo mesmo, íntimo até, que ali às vezes tem piadas a respeito, mas a gente sabe que isso existe, pode gerar um incômodo. E a gente pensa assim, não quero que as pessoas saibam tanto a meu respeito, e mais, que elas tirem conclusões a esse respeito e essas conclusões eventualmente sejam injustas. Uma vez que a ética baseia o nosso trabalho do dia a dia, cada um como profissional tem um procedimento ético, mas a máquina vai ter esse procedimento ético. Então, as empresas se preocupam com isso, querem usar os algoritmos, querem fornecer o máximo de algoritmos possíveis e estão atentas a esse detalhe porque elas não querem de forma alguma que haja uma interrupção, porque a inteligência artificial realmente traz muitos benefícios para as empresas, para as pessoas, e elas já perceberam isso. A gente vai fazer um rápido intervalo, e no próximo bloco vamos falar sobre essa questão da regulamentação. Quais são os pontos em que a gente precisa acelerar e garantir a segurança do cidadão, mas também em que pontos a gente precisa deixar em aberto para justamente não impedir o desenvolvimento dessa tecnologia. Fica aí, Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.